O governo de São Paulo anunciou hoje o plano de aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid em idosos a partir do dia 6 de setembro. Esse anúncio veio depois que o Ministério da Saúde informou que vai iniciar a aplicação dessa terceira dose nove dias depois, no dia 15 de setembro. Vamos lembrar aqui, a Organização Mundial da Saúde criticou os governos que tomaram essa decisão, que a OMS classificou como tecnicamente e moralmente errada. Esse é o assunto do Jamil Chad, direto de Genebra, vai falar ao vivo aqui com a gente no UOL News. Conta mais, Jamil, boa noite para você. Meu caro, boa noite, boa noite a todos. É um tema extremamente polêmico, porque ele não é um tema apenas brasileiro. Vários governos europeus já iniciaram ou indicaram para essa terceira dose. Israel também indicou nesse caminho, o governo americano também. Qual é a posição da OMS? A OMS diz que, neste momento, os dados científicos não são conclusivos sobre os benefícios da terceira dose. E, ao mesmo tempo, ainda no campo técnico, não existem evidências ainda da segurança dessa terceira dose. Ou seja, da área técnica, segundo a OMS, ainda não são dados conclusivos que poderiam levar a uma política pública de imunização. Primeiro ponto. Segundo ponto, meu caro, aí é uma questão, como põe a própria OMS, uma questão moral. Por que moral? Porque nós temos hoje, no mundo, praticamente 5 bilhões de doses sendo administradas, já foram administradas. O problema é que 75% disso tudo está nas mãos de apenas 10 países. Em várias regiões do mundo, como, por exemplo, a África, apenas 2% da população estão, na verdade, imunizados. É um número extremamente pequeno, que não engloba nem mesmo todos os médicos, enfermeiros e idosos. Ou seja, o que diz a OMS? Se países como o Brasil, Estados Unidos, Alemanha ou França, caminharem na terceira dose, haverá uma escassez extra de vacinas para os países pobres, num total de 1 bilhão de doses. Ou seja, a escassez para os países pobres vai ser mantida por algum tempo e nós não vamos ter essa imunização global. Qual o objetivo da OMS é de ter, em cada país, 10% da população vacinadas até o final de setembro. Se essa terceira dose for dada, não haverá esse abastecimento suficiente. E por isso que a OMS diz que, moralmente, também é um erro iniciar essa terceira dose.